Passamos então a ouvir o vereador Vandelei Paulo de Oliveira, presidente desta casa, que tem o tempo de até cinco minutos. Vereador Marcos da Rosa, senhores vereadores, senhoras, senhores que nos acompanham no plenário, satisfação falar com vocês também, uma satisfação porque eu tenho visto que a Câmara de Vereadores nos últimos tempos tem tido a presença de boa parte do nosso povo acompanhando presencialmente, como também tenho notícias, vereador Marcos, de que boa parte da nossa população tem o hábito de acompanhar a sessão. Quem pode à tarde e quem não pode acompanhar, vereador Ivan, tem feito isto à noite. E na tarde de hoje, eu também sou um pouco, enquanto ser humano, vereador Jefferson, eu também sou um pouco contaminado da pauta da nossa cidade, do dia a dia da nossa cidade, um pouco contaminado pela pauta do nosso Estado. Por isso, hoje vou externar aqui um pouco da minha opinião sobre minha compreensão da Operação Tapete Negro. Quero dizer e quero lamentar, primeiro lamentar, porque estão tentando focar a Operação Tapete Negro somente dentro do período eleitoral, eu quero dizer que isto é um ledo engano. A Operação Tapete Negro, Renato Werner, ela tem suas razões desde quando tu passasse por esta casa enquanto vereador, quando nós tentamos abrir a CPI da destruição da Proeb e da construção da Vila Germânica. Se não fosse só isto, senhoras e senhores, ela teve sequência quando, através do programa Asfalto Ablumenau, se autorizou a vinda de recursos para a cidade de Ablumenau, e aí começou a farra, vereador Jefferson, a farra, seguiu-se na farra das dispensas de licitação, contratação indireta, para urbanizadora, com terceirização, quarteirização, quinterização, e vou esquecer aqui, não vou falar mais, porque senão vou acabar falando um palavrão aqui. E que diga a ex-secretária de Norá Gonçalves, que ao mesmo tempo, quando eu trabalhava nessas questões e já denunciava ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas as ilegalidades que estavam sendo praticadas no programa Asfalto Ablumenau, nos contratos com o Badesc, a secretária de Norá também denunciava, e era denunciado ao mesmo tempo, como ataque à secretária de Norá, para evitar que as coisas viessem à tona. E aí se seguiu, senhoras e senhores. Foi o dinheiro do PI5 que foi, voltou, foi, voltou e desapareceu, e o PI5 ainda não foi inaugurado. Foi o dinheiro da rua Irapuru que foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E, inclusive, consta hoje, segundo informações e pelo que eu ouvi, consta, inclusive, de gravações, e a rua Irapuru continua não executada. E aí, senhoras e senhores, eu quero dizer que eu lamento, lamento porque nós passamos por várias denúncias, e tenho esses documentos, quando do período da reconstrução em Blumenau. Obras mal feitas ou não feitas, ou mal pagas, ou, vereador Vânio, mal executadas, quando da reconstrução de Blumenau. Passamos pela doação de 94 carretas de mantimentos, que foram doados, inclusive, para municípios que não sofreram com enchente. E aí, senhores, senhoras e senhores de casa, eu quero dizer, eu não quero discutir as obras só em que se diz que se envolve cerca de 100 milhões de reais. Não, isto é muito pouco. Eu, enquanto vereador, que tenho acompanhado essa situação, eu quero discutir o tapete negro na área da saúde. Está lá, documentado, boa parte, com o Ministério Público. Eu quero discutir o tapete negro no Conselho de Planejamento e na Secretaria de Planejamento. Quero discutir, senhores, porque estão lá também essas informações. Eu quero, vereador Ivanatos, discutir o tapete negro dentro da área da educação de Blumenau, porque lá também estão as denúncias. Não é só vinculado a uma questão de cá ou de lá ou na área de obras. Eu quero, sim, que o tapete negro, se for para estender o tapete negro, que estenda o tapete negro desde a Vila Germânica. Desde a Vila Germânica. E quero dizer a quem me acompanha em casa, eu não fico decepcionado, não, não fico... Para mim não foi surpresa o governador Raimundo Colombo receber o prefeito e seu secretariado da época. Para mim não foi surpresa. Para mim não foi surpresa, vereador Jefferson. Até porque, com certeza absoluta, a minha opinião é de que o governador Raimundo Colombo devia ter conhecimento de toda essa situação, porque senão ele não iria dar a proteção que ele tem dado e a estrutura política que ele tem, tem dado a estes que estão envolvidos nessa situação. E quero ampliar. Neste envolvimento, quero saber qual é o envolvimento do deputado Jean Cuma nessa história, que também aparece. E aparecia antes dessa situação. Muito antes dessa situação que se espalhar o tapete negro, com certeza o deputado Jean Cuma terá responsabilidades. Eu não quero ir para terceiro escalão, para quarta... Eu quero que a gente se espalhar com o governo do estado, com o governo do Supremo Tribunal Federal, eu quero começar a trabalhar em cima para baixo. E a resta, vai para o governo. Obrigado.